Uuuuuh, Army Squad Uuuuh, Army Squad Army Squad, yeah We go Só pra vocês que só querem criticar Tateado os postos da Army Squad Sando Khan, D1, DJ, EC, Sando Khan CL Só pra vocês que só falam atores da Army Squad do Lança Não sabem nada de music Já que a MC tá estudando Agora deixa-me expulsar pra explicar, dar respostas a vocês que só querem criticar que não tem noção do que é ser música em Angola que só cruzam os braços e esperam que o disco fica fora, escreve, manda e-mail diz que o disco tá bom é leve, mas não mudarei brother, nem que em Luanda caia neve Isso é negócio, investimento do sócio, quem não quer ajudar por favor não mexa no nosso tem o disco no mercado e não penses que foi pesada já imaginaste 3 anos só a juntar mesada, é, bebe suor calor, MCs pedem hardcore mas quando o disco sai nem sequer dão valor por isso é que fazemos beats diferentes, para várias mentes ninguém fica atrás conectados digo correntes, ma laicos tem o prazer de nos dar as costas Army Squad fará sempre aquilo que eu gosto nós somos quentes like gold fazemos beat com uma letra hot falam bem mas curtindo o nosso show we got no better for all come up beat like Army Squad nós somos quentes like gold fazemos beat com uma letra hot falam bem mas curtindo o nosso show cause we hot 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 vocês só falam e não sabem como é que é hoje em dia está difícil pra fazer um erra pé não subestima é o rap pra estar em cima e eu quero vender vender copias pra comprar o meu prima quem não quer andar com vender garotas e mulheres passar na rua e todo mundo reconhecer sando k nome fica como se fosse do japan o nega que igual no rap a mal da vaca break a spa e se o povo fosse cadeia eu seria o Nelson Mandela muito tempo underground tipo desvacafela slash ela corta o caterpila e o mankila e o gonfila tipo assim e o vanilla oh why you doin' this flow tipo stupides up in a plane mtf can you so do do this o nosso fogo ninguém nos manda cessar nem com ameaça dubilado e nem com o pedido das fã nós somos quentes o people tem que ver isso we still beat boxing we still beat flossing every Army Squad is heavy sitting up with the beats Army Squad is the best the double cocon quest epa parla essa brincadeira da musica quero te cansar oi tamo saco oi tamo na praticar vamos gravar oi conta da medicina se entender oi epa nigga trans a musica vamo condeira 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 se é let's go fazemos fita com a letra hot roll falam bem mas corne do nosso show big up low uai ta proga my beat like armsker nós somos quentes like whoa valemos câ Julia vamo condeira riddol falam bem mas corne do nosso show cause we fala o que quiseres mas sempre tamo no tab man, killer O que vocês falam eu não quero saber Lança underground album e não vais vender Ninguém te ouve, cópias vende 5 ou 9 Vás numa companhia então só em capô, fuck off Mas isso acontece man quando to alba trash Lançar o meu OP, get the book, get the cash Dança depois mas sabe quem são os reis Quenta as cópias em casa, vende uma no mês Eu faço mais que isso, agora tu veste E ninguém faz mais o que o Menkila peste E ninguém faz mais o que o Menkila peste E ninguém faz mais o que o Menkila peste We're Arms car, nós somos quentes like gold Fazemos beat com uma letra hotball Falam bem, mas curtindo o nosso show Big up low, better flow, come up with light Arms car, nós somos quentes like gold Fazemos beat com uma letra hotball Falam bem, mas curtindo o nosso show Because we Hot, Hot, Hot Sword Bang los Army Squad Y Transcrição e Legendas Pedro Negri